Devagar. Calma. Quer saber? Eu vou te acompanhar, só pra garantir. Não, você não precisa fazer isso. Isso me deixaria bem mais tranquilo. Tá legal. Você é quem sabe. Bela bola. Aí, escuta, eu... sei que deve estar ocupada com os eventos do casamento e outras coisas, mas posso te pagar uma bebida hoje à noite? Ah, obrigada, mas ela está disponível. Legal. Que tal nos encontrarmos num bar mais oito? Oito tá ótimo. Perfeito. Até mais tarde.